Música Ora boas malta, cá estamos então para mais uma review, desta vez vamos fazer uma review um líquido, neste caso será um líquido da Paradise Vape UK, o líquido que nós vamos então rever será o Butterscotch. Em primeiro lugar, tenho a dizer que isto é um líquido de 5 ml, que eu tenho apreciado bastante, por isso podem ver que já está quase em baixo. Como pódio negativo, tenho então de referir este primeiro aspecto que será o rótulo. Porquê? Não tenho líquido assim há tanto tempo quanto isso, tenho algum tempo, tenho estado a utilizá-lo bastante, por isso é que ele já está assim. Contudo, é um líquido, um rótulo que se verificarem, tem-se danificado um pouco. E com o pouco tempo de utilização que eu tenho, acho que muito sinceramente leva a que, infelizmente, essa situação tenha acontecido. O que é que isto traz desvantagem? Que as indicações que estão no rótulo podem então desaparecer. O nome já está mal se vê. O tipo de nicotina, eu pedi 18 mg, já é consideração de médio. Ainda pior se vê, 5 ml está ali a indicação. O nome também já está um pouco a desaparecer. De resto, a nível de considerações que têm, têm os ingredientes, neste caso o aroma, a água, a glicerina, o PG e o valor de nicotina. Manter fora do alcance das crianças. Tendo em conta esta informação, quanto a mim, só faltava a indicação do rácio, que é uma indicação que ele aqui não apresenta. E eu tenho outros líquidos, da Paradise Vape, este rótulo, por exemplo, está embostado. Mas não traz indicação do rácio de VGPG. Pode ser um pormenor significante, mas para mim é um pormenor que eu gosto de saber a porcentagem que tenho do rácio nos líquidos que consumo. E se temos a opção de o escolher, acho que também deveria haver a opção de o colocar no rótulo. Pelo menos era uma situação que deveria ser tida em atenção. Mas, neste caso, será apenas a situação que eu tenho a indicar. Vamos então, isto foi a nível do rótulo, da garrafa, vamos então ver a nível de aroma em si, o que é que o Butterscotch nos traz. É um aroma, tem um aroma bastante doce, muito doce, isto será xarope de açúcar à partida, com um ligeiro toque de caramelo, o que torna este líquido um bocado gloso. Às vezes, a cheirar este líquido me parece dar vontade de beber, porque faz lembrar sobremesas. de tão agradável que ele é. Daí também que já o tenha neste estado. A nível de vaporização. Vamos então ver o que é que ele nos poderá trazer. Eu vou utilizar, então, o F3 RESTYLING, com atomizador LR306 Cisco, 1.8 ohms, com uma Drip Tip. Digamos que a F306 não é a LARGE nem a SMALL, é a MÉDIA, era uma que até agora ainda não tinha o tamanho, mas que, pelo tipo e pela cor, foi o que foi transformecido. E vamos então ver como é que ele se comporta. Bom, como podem ver, a nível de produção de vapor, tem uma ótima produção de vapor. Volto a referir novamente, isto é um RACIA 50-50. E a nível de sabor, é tal e qual aquilo que estava então indicado e que deu para sentir pelo cheiro. Ou seja, tem o tal aroma bastante adocicado, mas que, quanto a mim, não é um aroma nada enjoativo. Eu costumo vaporizar este aroma. Eu não gosto de vaporizar aromas doces de manhã. Gosto mais para o final da tarde. E é um aroma que, à tarde, a mim, me acompanha solenemente e perfeitamente. Ou seja, mais relaxado, se vocês quiserem, para o final do dia. É um aroma que, neste caso, é algo um pouco mais doce e funciona perfeitamente para isso. Lá está. Deste líquido, é aquilo que eu tenho a dizer, é mesmo um aroma bastante doce, mas é aquele doce, aquele doce, digamos, um doce goloso, que, às vezes, há vontade de beber o próprio líquido. E funciona muito nesse aspecto. Para quem não é apreciado de aromas adocicados, poderá não ser uma boa opção, embora eu aconselho a experimentar. Também uma garrafa de 5 ml, não perdem nada. Para quem gosta deste tipo de aromas, eu acho que vale bastante a pena. Pelo menos, como é o meu caso, é um dos meus aromas de eleição do que diz respeito a líquidos relativamente doces e que funciona perfeitamente de acordo com os gostos. Bom, espero então que esta review tenha sido então do vosso agrado. Qualquer dúvida disponham. Deixe-vos então com mais uma preparada. A CIDADE NO BRASIL